Opa! Tudo bom, galera? O Unifraque aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar a nossa gameplay no jogo Powered. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo que assista ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal e lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos, né, pessoal? Então, bora pra gameplay! Galera, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui num momento que a gente tá precisando de moedas, exatamente. Moedas, galera, são essas moedinhas aqui, moedas de ouro, que a gente pode trocar com os comerciantes por vários itens como habilidades para os paus. Exatamente, a gente precisa adquirir novas habilidades para nossos paus. E pra isso, eu vou ensinar vocês, que eu vou mostrar pra vocês como fazer uma farm de gold, exatamente. Vamos utilizar a agricultura pra isso, tá? Aqui eu já fiz aqui uma base em pedra aqui pra ficar tudo parelho, tudo bonito, né? Porque se eu colocar direto no chão essas plantações, elas vão ficar tortas, né? Então vamos padronizar aqui desse jeito. Eu já fiz algumas de frutinhas vermelhas, vamos fazer algumas de trigo, galera? Por que, galera, que eu preciso de frutinhas vermelhas e trigo? Nós vamos ficar ricos, galera, vou ensinar aqui pra vocês um farm pra gente ganhar moedas com pão com geleia, exatamente, galera. Ficou meio torto, né? Vamos cancelar aqui, vamos fazer o negócio mais reto possível aqui, né? Eu acho que aqui vai ficar legal. Aí, ó, maravilha. Show de bola. Vamos colocar outra aqui também, né? Pra ficar beleza, né? Eita! Vou cair também, né? Vou colocar uma aqui assim. Maravilha, ó, maravilha, ó. Vou colocar mais uma do lado assim, ó, só pra ficar bacana. Aí, ó. Não ficou torto? Ficou beleza? Ok, legal. Vamos construir aqui. E, galera, o negócio é o seguinte. Você vai precisar de plantações de trigo e de frutinhas vermelhas pra fabricar geleia, pra você poder vender depois pro vendedor essas geleias. Só que fica comigo até o final, porque eu vou mostrar um negócio pra você fazer isso aqui infinitamente. Você não precisar ficar indo pra lá e pra cá. Você fazer isso aqui automaticamente aqui dentro da sua base, tá, pessoal? Então, primeiramente, que a gente construiu as nossas plantações, vamos fazer mais, no caso aqui em materiais insuficientes, vamos destruir essas nossas plantações aqui, ó. Porque nós vamos tirar essas aqui daqui, né? Vamos tirar essa aqui daqui e tirar essa aqui também. Estou pesado demais, né, galera? Deixa eu voltar lá pra base. Vamos construir... Vamos encher aqui o orelho de plantação pra gente centralizar nossas plantações, né? Pra gente ter um espaço grande aí pra... Pra... Espaço mais concentrado, né? Aí aqui, galera, a gente faz a nossa moenda, tá? Faz uma moenda aqui, ó, bem do ladinho, pra ficar mais perto, né? De tudo aqui. Nós vamos centralizar o nosso farm aqui. E vamos precisar também de panelas, tá? Panelas, que no caso é aqui, ó. É armazenamento, comida, panela pra gente poder produzir. No caso aqui tá faltando material, vou ter que dar uma farmada, né? Então deixa eu conseguir alguns materiais. No caso, daria até pra pegar, destruir aquela panela e construir ali. Mas vamos precisar de mais de uma panela, tá? Ó, aqui eu já fabriquei bastante pão com geleia. E daí eu vou mostrar pra vocês, galera, como é que dá lucro a geleia. Eu vou fazer uma viagem rápida aqui até um dos vendedores, que no caso ficam aqui, ó. Que eu sei que tem um lugar que é bom de vendedor. Só que, galera, dá pra gente capturar esses vendedores aqui e colocar lá na base. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso, tá? Deixa eu só pegar um pau aqui. Pegar no pau, né? E mostrar pra vocês aqui o quanto que a geleia vale, tá? Por isso que a gente vai ficar rico com isso, tá? Aqui nesse templo aqui tem vendedores aqui dentro. Então dá pra gente tranquilamente vir aqui e pegar... E vender as geleias pra eles aqui, né? Mas a gente pode capturar esses vendedores e deixar lá na nossa base, né? Bem mais tranquilo. Então você vem aqui, ó, vendedor conversar, próximo e vim vender, tá, pessoal? Mas você vem aqui, ó, geleia. Galera, 3.060 de gold, galera. Cada geleia vale 60. 60 de gold. E é muito fácil de você fabricar a geleia, galera. Só você colocar um pau lá pra produzir ele com farinha e as frutinhas vermelhas. É muito fácil, é muito simples, tá, pessoal? Por isso que vamos fazer esse farm aqui na nossa base, porque a gente vai ficar rico com isso, tá? E o melhor de tudo, a gente pode capturar o vendedor mais pra frente. Vamos só terminar o nosso farm lá na base. Aí a gente volta aqui pra capturar um desses vendedores pra colocar lá na nossa base pra ele ficar um vendedor fixo só nosso, né? Pronto, galera. Aqui eu coloquei as panelas. Coloquei 3, tá? Porque a gente vai colocar 3 paus de fogo e vamos atribuir 1 pra cada panela. Vai ter que ter um pau com habilidade de rega pra vir aqui no moedor, pra moer a farinha de trigo, que vai ser colhido o trigo, vai vir pra cá. E a geleia aqui, o pão com geleia, ele utiliza a frutinha vermelha que tem a plantação ali e farinha de trigo, tá, pessoal? Então é isso. Vai colher aqui farinha de trigo, vai colher frutinha e vai vir aqui transportar. Vamos também colocar um chafariz, que isso aqui vai aumentar a velocidade de rega, tá? Aqui no nosso... na nossa fazenda. E vamos construir também esse silo aqui, que vai aumentar aqui a velocidade de trabalho de plantio. Então isso aqui vai ficar cada vez mais rápido se eu construir esses dois equipamentos. Então é isso que a gente vai fazer, só que eu preciso conseguir mais fibras. E pro chafariz eu preciso pegar mais flutinha de pau e negoto metal. Então vamos conseguir esses recursos aí. Aí o silo, rapaziada, posso colocar ele aqui, ó. Ele tem portos aqui, tem lado? Ah, eu acho que ele tem uma portinha aqui, ó. Posso colocá-la bem aqui, ó, pra centralizar aqui, ó. Vai ficar top. Bem no meio dessa construção aqui que eu coloquei. Né? Maravilha. Isso aqui vai aumentar consideravelmente a velocidade do plantio. Então vamos deixar eles construírem. E eu preciso do chafariz, né? Chafariz vai precisar de mais pedra, lingoto metal e fluido de pau, né? Mas o importante é que o nosso silo aqui já vai estar pronto, já vai aumentar bastante a velocidade do plantio. Eu já vou colocar aqui um pau já a produzir farinha de trigo, né? Vamos colocar no máximo aqui, utilizar todo o nosso trigo, né? Iniciar a produção, beleza. E vamos atrás, lingoto metal, eu acho que eu tenho... Deixa eu ver se tem bastante metal aqui. Ó, os nossos paus aqui estão fazendo um trabalho excelente aqui de mineração. Já tem bastante minério aqui. Eu já tinha colocado um pau ali... Colocar pra... Ali, ó, já tá fazendo o lingoto de metal. Maravilha, ó, já tem 27. Vamos pegar aqui, vamos cancelar e fazer de novo aqui, só pra... Colocar tudo que tem. Beleza, show de bola. Vamos ver quanto que falta. Falta pouco, hein? Bora lá. Aí, rapaziada, consegui os recursos para o chafariz. E o chafariz a gente coloca ele bem aqui, ó. Dá pra colocar ele bem no meio, assim, ó, das plantações aqui, pra ele ficar... Uma decoração bem bacana, né? Beleza. Só construir isso aqui vai aumentar. Então nós temos dois boosters aqui, que é o que a gente precisa. Que é pro plantio e pra rega, né? Então, maravilha. Todo mundo trabalhando aí, ó, que beleza. Trabalha em equipe, hein? Beleza, ó, que bonito. Chafariz aqui, ó, show de bola. Maravilha. Aqui a nossa moenda funcionando. Eu já posso, inclusive, se você quiser aqui, botar... Botar fazer... É, pão com geleia, né? Então vamos colocar, produzir aqui, ó. Maravilha. E, galera, aqui praticamente o negócio tá funcionando. Já tá pronto. Só que o que a gente precisa otimizar agora é os paus que vão trabalhar aqui na nossa... Na nossa produção, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o que que tem de pau, o que que não tem, né? Na minha base, pra otimizar isso aí, né, galera? A gente tem muito trabalho manual aqui na nossa base. Por exemplo, isso aqui é trabalho manual e fazenda. Esse aqui é só fazenda. É muito trabalho manual, então a gente pode aqui dar uma... Uma otimizada nisso aqui, tá? Paus de fogo. Eu tenho dois, então aqui já está ótimo. Produção de leite agora a gente tem bastante, a gente não precisa muito, né? Então vamos substituir essa produção de leite aqui por um trabalho de plantio, né? Ou de rega. Por exemplo, esse aqui é só de rega. Vamos ver um que tenha plantio e transporte. Por exemplo, esse carinha aqui é legal, galera. Vamos ver um que tem. Ó, rega nível 2. Dá pra gente colocar mais um penkin. Porque ele tem rega e tem trabalho manual, né, galera? Vamos colocar aqui mais um penkin no lugar desse carinha aqui, ó. Porque, ó, se eu ver esse aqui e esse aqui, esse aqui tá melhor, né? O penkin tá melhor. Então vamos substituir, né, galera? Maravilha. Dá pra gente colocar um brown cherry também, né, galera? Só que eu tenho brown cherry mais... Vamos colocar aqui, ó. De nada por nível. Eu tenho um brown cherry alfa nível 3 de plantio, né? Então dá pra gente colocar esse aqui no lugar desse carinha aqui, ó. Qual que é a habilidade de plantio mesmo? Vamos ver. É palpedia. Esse aqui, não. Esse aqui é coleta. Eu preciso de plantio. Plantio, né, galera? Só que eu preciso de coleta também porque é pra poder transportar até os meus armazéns aqui, né, galera? Então a gente precisa manter alguns de coleta. E no caso, esse aqui é coleta, né, pessoal? Vamos tirar esse lambau aqui e vamos colocar um brown cherry, que é o nível 3 no plantio, né? Então, maravilha. Esse aqui vai ajudar no plantio. No caso aqui, eu posso pegar ele aqui, ó. Posso levantar. Cadê aqui, ó? Vem, vem pra cá. Ah, ele já tá indo pra plantio. Beleza. Aqui esse aqui eu não posso pegar, ó. Mas ele já está trabalhando aqui no plantio. Então, maravilha, galera. A gente tem aqui paus suficientes trabalhando, ó. Plantio. Aqui tem um trabalhando aqui também. Aqui já tem um plantando. Pô de bola, galera. Tá, tá funcionando. Pode ver que o negócio até não dá nem pra ver direito quase o negócio aqui. De tanto pau trabalhando aqui, né? A moenda aqui tá trabalhando. Tem um aqui, um penkin também trabalhando na rega. Porque a gente precisa de rega pra trabalhar na farinha de trigo. E olha a rapidez, galera. Olha a rapidez. E olha a rapidez que é pra produzir o pão com geleia aqui também. Dá pra vir aqui na outra. Na outra aqui, no caso. E também escolher. Só que... Eu tô sem farinha de trigo, né? Eu preciso coletar aqui, ó. Tem bastante pra coletar. Eu vim aqui na outra panela. Mais pão com geleia. Tá vendo, ó. Já vai vir o outro pau de fogo. Eu vim aqui cozinhar. Então, eu vou ter duas panelas. E se eu colocar mais um pau de fogo, eu posso usar a terceira. Olha só que maravilha, né, pessoal? Vamos ver se eu consigo colocar mais um pau de fogo. Substituir algum outro aqui. E no caso, eu poderia vir aqui por nível, né? Por nível. E colocar esse carinha aqui. Esse carinha aqui é fogo nível 1, né? Não, esse aqui é fogo nível. Eu vou ter que colocar mais um desse aqui, ó. Esse aqui tá mais forte que esse. Então, vamos colocar aqui no lugar... No lugar dessa vaquinha aqui, ó. Pronto. Já sei qual escolher. E é isso, galera. Nosso farm aqui tá pronto. Posso pegar mais farinha de trigo aqui. E vir na outra panela. E colocar pra atorar aqui mais coisa. Tá vendo? Maravilhoso, galera. E o nosso outro pau que sumiu, né? Ah, acho que ele tá produzindo minério de ferro ali, né? Não, não tá lá. Ele sumiu. Bom, enfim, galera... Ah, tá ali, ó. Vamos pegar... Ah, não. Ele tá indo lá. Tá indo lá trabalhar. Beleza, galera. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos capturar o vendedor. E olha só, galera. Que bacana. Olha a nossa sorte. Tem um comerciante vindo aqui pra nossa base. Coitado, né, galera? Vai direto pro... Vamos ter que pegar ele, capturar ele aqui já, né? Não, vamos precisar. Ó, só que ele tá lá embaixo. Vamos ter que fazer um pulo aqui. Mortal aqui, né? Cadê o comerciante? Acho que tá lá embaixo. É, os... As pessoas... Os comerciantes não conseguem subir aqui porque como aqui é muito alto, né? E isso é uma vantagem porque ele não tem ataques inimigos também, né? Acho que tá lá embaixo aqui, ó. Tá logo ali na frente. Cadê o comerciante? Aqui embaixo? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Comerciante itinerante. Vamos ver qual que é a boa aqui, né, galera? Vamos vender, ó. Eu posso vender minhas geleias aqui, ó. Que custam aqui R$2.760 todo esse kit aqui de geleia, né? Então, galera, vamos lá. Vamos vir aqui com a nossa arma. Deixa eu tirar meu pau ali, senão ele vai acabar machucando, né? Vamos ver qual que é a boa... Ai, não, 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 não. Não corre, bicho. Não corre, mano. Fica aqui, velho. Aí, ó, beleza. A gente consegue atacar ele aqui pra poder capturar. Pegar uma esfera de pau boa aqui, ó. Ih, foi. Vamos ver qual que é a chance de captura aqui. 19%. 50%. Maravilha. Capturamos o comerciante. Aí, basta eu colocar ele lá na minha base. Que, no caso, aqui ficou lá em cima. Vamos de Nightwing, né? Vamos decolar até lá em cima. Eu coloco ele na minha base. E assim, nós vamos ter um comerciante aqui pra comercializar o que a gente quiser. E infinitamente. Então, vai ficar tudo por aqui o negócio. Não vou precisar ficar viajando. Lógico, vocês podem ir pra outro lugar, pegar um comerciante nível mais alto. Eu acho que conforme maior o nível, mais ele paga. Mas esse aqui já tá ótimo. A gente já ganha... Já estamos fazendo um farm mesmo. Não dá pra abusar, né, galera? Aqui a gente dá pra ganhar muito dinheiro. Existem farms mais lucrativos? Sim. Só que dão mais trabalho. Eu vou trazer mais pra frente um farm de minérios, tá? Pra gente fabricar minério. Itens derivados de minérios, como o prédio e tudo mais. Pra gente vender isso aí também. Vamos fazer uma segunda base só de farm, né, galera? Então, vamos atribuir esse vendedor aqui, ó. Eu venho aqui na caixa de paus. Tiro aqui, ó. Tiro aqui o carinha aqui, ó. E coloco o vendedor aqui, ó. Comerciante. Não é esse comerciante de paus aqui, é... Comerciante e tinante. Esse carinha aqui, ó. Maravilha. Tá aqui. Eu venho aqui, ó. Conversar. Eu posso ou comprar as coisas dele aqui, que tem vários itens de habilidades aqui. Ou eu posso vender, né, galera? Então, vamos vender aqui, ó. Vender. Pronto, galera. Vendi as minhas... Meus pão com geleia, né? E consegui gold. Eu posso vir aqui coletar os outros também e já vender tudo isso aqui também, ó. Tá tudo pronto aqui, ó. Meu Deus. Vamos ficar rico, galera. Vamos ficar rico. Vem aqui, ó. Vender. Bora. Vender os pão com geleia aqui, ó. 6.420. Meu pai amado. E olha o preço das coisas aqui, ó. Você vem aqui pra comprar. Pra vocês verem como eu ganho muito gold. Porque olha os preços aqui, ó. 3.000, 3.000, 5.000... Ó, acho que isso aqui é... É explosão suicida, né, galera? Mas olha o preço das coisas. Dá pra comprar osso por 100. Então, dá pra comprar muito recurso. E, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá fácil ir na base de vocês. Me conta nos comentários se vocês gostaram, tá, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.